Novo Volkswagen Taos Basecamp, SUV médio ganha conceito aventureiro. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like, assim o YouTube te avisa quando sair novos vídeos. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Antes de chegar à concessionária nos Estados Unidos, e do Brasil, onde será lançado no próximo dia 27, o Volkswagen Taos ganhou um conceito aventureiro pensado para quem gosta de acampar. O modelo foi batizado de Taos Basecamp Concept, e foi inspirado no grande SUV Atlas Basecamp vendido no mercado americano, que na verdade tinha um kit de acessórios instalado na concessionária, não uma verdadeira versão de aventura. Voltando ao Taos Basecamp Concept, como dito ele bebe na mesma fonte do Atlas. A primeira edição do Atlas também foi um conceito e foi apresentada no Salão de Nova York em 2019. O Taos para os amantes de acampamento foi desenvolvido pelo time de design da Volkswagen em Oxnard, Califórnia. Desse modo, pode-se dizer que o visual aventureiro tem um bom desempenho nos SUVs, que são classificados como compactos nos Estados Unidos Médios do Brasil, e enfrentará Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e companhia. Essas mudanças são Suspensão alta H e R Special Springs LP, rodas de 17 polegadas, tamanho 225-65, equipadas com pneus todo o aterreno, Falcon Vildia QT Trail, e um teto personalizado equipado com auxiliar luzes LED de longo alcance, muito adequado para uso à noite em trilhas off-road. O SUV também adiciona amações de plástico aos paralamas, painéis laterais de plástico e proteções dianteira e traseira pintadas com em prata. Todas essas mudanças fazem o SUV parecer mais resistente do que o Taos padrão, que originalmente tinha características mais urbanas. O estilo é combinado, pela pintura azul, e combinando com o capô em preto fosco, elevando o estilo, enquanto os detalhes de acabamento são apresentados em preto brilhante. Também há logotipos base-camp na parte inferior da grade dianteira, paralamas e porta dianteira, enquanto linhas laranja aparecem na grade, faróis e coberturas do espelho retrovisor. Por dentro, a única novidade é a divisória no porta-malas, que permite pendurar itens como cordas, lanternas, capacetes, entre outros equipamentos de escalada ou camping. Embora ainda seja um conceito, o Taos Base Camping nada mais é do que uma versão publicitária do mais recente SUV da Volkswagen nos Estados Unidos, e ainda serve como um laboratório para testes de aceitação pública. Se tiver uma boa resposta, a Taos pode oferecer kits base-camping em sua gama de acessórios quando chegar ao revendedor, assim como aconteceu com o Atlas. Lembrando que na terra do tio Sam, Taos é diferente de nós em termos de motorização. Lá ele fará sua estreia com 1.5 TSI de 160 cv e 25,4 kgfm, que é 10 cv mais forte que 1.4 TSI, e traz um moderno sistema de desativação de cilindros. O kit será usado em conjunto com a versão de tração dianteira, da transmissão automática de 8 velocidades, enquanto o modelo de tração integral 4Motion será equipado, com uma transmissão automática de dupla embreagem DSG de 7 velocidades. Enquanto as vendas do Taos não começam nos Estados Unidos, a marca já anunciou os preços oficiais de todas as versões que serão comercializadas por lá. Em conversão direta, os preços ficam entre R$ 122.250 e R$ 175.680. E aí, curtiu? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar, assim fortalecendo o nosso trabalho, o YouTube recomendará a mais pessoas, incentivando a trazer mais conteúdo, e também quero ouvir a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui um forte abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri